Seguinte galera, pra quem não viu o vídeo anterior, tá muito brabo de verdade, clica no primeiro link aqui da descrição geral, hein E agora bora pra continuação do último vídeo que tá muito fo... Já deixa seu likezão Fala rapaziada, começando mais um dia aqui da minha vida, mais um vídeo nesse canal, mano Seguinte, hoje é Natal família, um Feliz Natal pra geral que tá assistindo aí, fechou? Um Feliz Natal pra geral Sem exceção pra todos meus fãs aí, todo mundo que acompanha o meu canal E seguinte família, hoje é Natal, certo? Tem um camarote na balada ali pra nós curtir Vou gravar toda a loucura, fechou? Vou lá pra minha família antes, né, que é muito importante Vocês passarem o Natal com a família de vocês antes Depois das uma, das duas, aí vocês metem o louco na vida, né? Então é isso família, tô indo pra lá agora, tô arrumadinho, tô inteiro de Lacoste Boné da Lacoste, camiseta da Lacoste, relógio da Lacoste Bermuda da Lacoste e até meia da Lacoste nós tá hoje família Então nós tá inteiro de Lacoste Então é isso, vai acompanhando aí, já deixa seu like, não se esqueça que é muito importante E já comenta hashtag Lacoste, todo mundo aí, fechou? Galera, seguinte, antes desse vídeo começar Queria dar uma dica aqui pra vocês, muito importante Pra vocês que querem fazer um dinheiro extra aí da sua casa Utilizando apenas um celular ou também um computador Então eu vou te apresentar a Binomo, rapaziada A Binomo é uma plataforma de transações online Para maiores de 18 anos Atenção nessa parte, hein? Onde através da análise do gráfico Você vai ver se ele tende a subir Ou se ele tende a descer Lembrando também que existe o risco De perda de capital, rapaziada E a Binomo é um aplicativo muito simples De se usar para realizar suas transações E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias Para a sua conta bancária Ou também carteira digital Paypal Pra mostrar pra vocês como funciona de verdade Vou fazer uma operação aqui na minha conta real Galera, seguinte, já estou aqui na minha conta real Certo, rapaziada? Se eu quiser fazer algum depósito Tem diversas formas pra depositar Cartões bancários, mais populares aqui Como Mastercard, Visa E pra sacar, também é a mesma coisa Você coloca o valor que você quer sacar E o seu método de saque muito rápido Dentro de minutos a 3 dias já está na sua conta, tá bom? Vamos aqui, galera Seguinte, já estou aqui analisando o gráfico Fechou? Eu vou começar aqui com o valor de R$300, rapaziada E aqui, ó Eu vou ter um lucro, galera De 83%, certo? Que seria R$549 De acordo com como está o gráfico Eu tenho que esperar chegar nessa linha aqui Mas enquanto eu estou analisando aqui Pra ver se o gráfico tende a subir Ou se ele tende a descer Fechou? Mas aqui, ó O valor de R$300 vai ser investido Se liga, galera Coloquei aqui que o gráfico tende a subir Se ele se manter acima da linha Eu vou ter um lucro enorme, rapaziada Vou ter um lucro de R$549 Então vamos torcer aqui, ó Isso está se mantendo De acordo com o gráfico que eu analisei Se mantém Falta apenas 10 segundos Pra ele se manter acima 3 segundos 2 segundos 1 segundo Deu certo, galera Se liga aqui, ó Tive um lucro de R$549 Galera Tive uma previsão correta Que lucrei R$549 E galera A Binomo Quer ajudar você aí de casa A investir o seu dinheiro E pensando nisso Eles disponibilizaram pra vocês aí Nesse link Que vai estar aqui na descrição Rapaziada Uma conta demo Com R$4.000 Pra vocês aí treinarem E somente quando você se sentir seguro Investir na sua conta real E também temos um cupom de desconto Que todo valor que você colocar Será dobrado Colocou R$100 Vira R$200 Colocou R$200 Vira R$400 No primeiro depósito Lembrando que o depósito mínimo É de R$40 Eu já sou um binomista E você? Está esperando o quê? Feliz Natal Um bom Feliz Natal E um próspero ano novo Não entendi nada Que você falou Eu falei que você está perdendo É o que você falou Que eu estou perdendo? Fábio então O Dan Show tem tempo No�no No meu rapaziada Começando mais um daily vlog E hoje a gente tá indo na favela, que vai ter um bailezinho. Um dia depois do Natal, dia 26 hoje, então a gente vai estar encostando lá. Pegar o carro aqui agora e vamos. Eu represento 100% o agenteado, o agenteado assim. Nessa altura é do campeonato, nós sabemos quem tá mandado, nós já sabemos quem é que é. Felipa, que eu vou passar lá, mas bota no país do Pega, que eu vou passar lá, bota lá. Todas elas planam e ficam se enchendo de esperança, por isso que não tem minha confiança. Cheguei no baile, família, esquece. Cheguei no baile! Meu Deus do céu. Isso que não pode. Isso que não pode, isso que não pode. Eu sou a sua família, eu sou a sua própria família. Eu sou a sua família. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Que nojo, mano! Acidente! Ae, agora vamos curar aqui, a gente acompanha logo. Dá um sal, meu. Dá um sal. Salve, caralho! É isso aí, 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 caralho! Vixe aí, Wondershow! Não vou nos teresseira do Banco Caramelo. Não, hoje não, hoje não. Hoje não? Hoje você não vai dar na BMW hoje. Mas você não vai dar na BMW, vai ser esseira da BMW. No Banco Caramelo! Caramelo! Hoje, senão vai andar na BMW. Hoje deu errado para a interesseira. Não sei, mas eu soube então. Dá seu depoimento, conta esse bairro. E aí, caralho! Hoje tá gostosinho! Tá gostando? Você tá gostando? Eu tô gostando. Tá bom! Olha assim, ó. Tá. Muito bem até aqui. Tá com a doidona. Tá com a doidona. Tá com a doidona. É isso? Pega um bolinho. Vai! Cinco segundos! Cinco segundos! Ai! 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 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4. É isso. Olha o que ela fez. Ó a Honda Peta... Antes de ir para a praia, né, fazendo o quê? Meu nevou Se bem que meu nevou não ficou muito bom, né família? Meu nevou, teve uma coisa que não ficou Foi nevou aqui Aí eu vou aprontar agora, o que é isso? Vai passar um roxo Tinta roxa no cabelo Então já que o nevou não deu certo, não vai de roxo Misericórdia, mano Então é isso família, tô parecendo Tô parecendo um piu-piu maluco Lá pro piu louco Nem mostrei meu cabelo pra vocês, né? Tá azul, mano Tô tipo O Sonic A gente vai entrar na balsa agora, eu tô com maior medo de cair num buraco aqui Meu Deus do céu Vixe, não vai caber Família, já começamos o baile aqui na balsa Vai ser todo mundo pra fora, tá todo mundo indo cá Só nós pra fora Vai, manda um passinho aí Manda um passinho, vai Como que é essa? Ele é ladrão, não é? Aí sim Vou fazer o baile aqui na balsa Agora, clima de ano novo, né? Vocês gostaram do meu cabelo, rapaziada? Comenta aí, ó, embaixo Atenção, galera Esse foi mais um vídeo Aqui no meu canal Se você quiser ver a continuação Que tá muito foda Aqui é nóis indo pra praia Deilão, rapaziada Deilão, de verdade Deixa muito like E comenta todo mundo Hashtag baile Todo mundo mesmo Que eu vou dar coração Em todos os comentários Fechou? Um beijo no coração Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Comenta muito aí Deixa o like, hein? Se inscreve no canal Falou